A sequência dos cinco números a seguir foi composta a partir do segundo número por uma regra. Admitidos que a regra de formação dos elementos seguintes da sequência permaneça a mesma, pode-se concluir corretamente que o sétimo número será... Então, vamos lá. Sempre que ele pedia o sétimo número, os exemplos que eu te dei, ele estava pedindo sempre o próximo. Nem sempre pede o próximo. Então, você vai ter que primeiro ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai ter que achar o sexto e o sétimo. É isso que você quer. Marca o que você quer. Tudo bem? Sempre assim. Ah, o sétimo número. Tu marca, bota lá a sequência e marca o que você quer. Agora, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Do um para o três, aumentou dois. Do três para o sete, aumenta quatro. Do sete para o quinze, aumenta oito. Opa! Do quinze para o trinta, aumenta dezesseis. Eu te dei um bisu já. Toda a questão que o número que está aumentando é o dobro do que eu aumentei antes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em vezes dois mais alguém. Um vezes dois, dois. Para três, um. É vezes dois mais um. Pode ver que vai dar certo em todos. Três vezes dois, seis. Mais um, sete. Sete vezes dois, quatorze. Mais um, quinze. E aqui, 31 vezes dois. 31 vezes sessenta e dois. Mais um, meia três. Vezes dois, mais um. Sessenta e três vezes dois, cento e vinte e seis. Mais um, cento e vinte e sete. Acabou. Dois segundos. Letra D. Marca o V da Vitória.